A próxima se chama Grama Azul, é uma homenagem ao Bluegrass, que é uma ramificação do folk, que é a música que a gente adora fazer, e fala um pouquinho sobre a beleza de conviver com o diferente. Não me incomoda se tua grama é mais verdinha, a minha é azul pros pés, Bluegrass, se é um jeito de se viver, de um pé, você tá feeling blue, aqui pra mim tudo azul. E vejo uma placa do seu lado que me diz, não faça o que te faz feliz, no peace e no love, no peace. Tenho defeitos, mas quero viver, esse é o meu jeito, paz e amor pra você. Qual é o preço, pago pra sonhar? Enquanto o mundo gira, por onde você andaria? I will be with you I will be with you Pra ser seu pai I will be with you Eu vejo uma placa do seu lado que me diz, não faça o que me diz, não faça o que te faz feliz, não faça o que te faz feliz. Não faça o que te faz feliz Não pise, não logo pise Tenho defeito Mas quero viver Esse é o meu jeito Faz de amor a você Qual é o preço Pago pra sonhar All I want is Taking me to the stars Enquanto o mundo gira Por onde você andaria Pago, rio e rio rio Pra ser seu pai Enquanto o mundo gira Pago, rio e rio rio Pra ser seu pai I would be with you Eu sou Toller Pra ser seu pai Pra ser seu pai 활동 Pra ser seu pai Pra ser seu pai Amém.